Fala rapazada, aqui é o Lucas e hoje em esse episódio de Castlevania Symphony of Night Episódio 5 Eu queria fazer um comentário sobre o comentário do Ganda Avocard É, o nome do cara que comentou, ele falou que era para colocar um filtro do EFSAO Que eu acabei colocando aqui agora né, e o sprite ficou bem mais bonitinho Beleza viu, obrigado pela dica viu, o Ganda Avocard E é, realmente o jogo ficou mais bonitinho E pelo que eu vi isso aqui não puxa muita memória aqui, pelo que eu estou vendo Mas mentira, você quer puxar a memória pra caramba assim viu, rapaz Mas enfim, a gente está na nova área do jogo, que é o Castlevania Keep E tá vendo que ele tem item ali em cima Então é o item que a gente não vai pegar hoje Eu acho Eu acho O que eu estou Fala galera Eu faço Eu vou pegar correto E pelo que eu não me lembro a gente que é Não a gente realmente vai pegar o Lincoln agora Porque quem Eu tenho esses Elevadores ali E aqui tem um teleporte Beleza Uma stillание mostrando um movimento que Vamos nos movimentos aqui E Eeeeeee Beleza Ah e aqui tem uma espada Triflame Ela não é uma espada bem boa Porque ela tem 0 de ataque E a descrição dela é que ela é uma espada amaldiçoada Eu não faço ideia o que ela faz, eu nunca usei, eu nunca vou pegar o inkling hoje, porque eu só vou me confundindo com algum outro do jogo. É, tá dando uma escravada a boca aqui, né? Eu tô vendo que isso aqui vai comer mais HD também, por causa da resolução melhorada aqui. Eu não consigo lipstone, que faz a gente dar um pulo duplo, e aí? E é isso aí, agora o nosso objetivo é voltar na torre do relógio nesse momento. E eu não faço ideia se eu corto, ou se tem mais algumas coisas pra frente, mas... Se não... Tá, ali em cima a gente não pode ir. É, pelo que eu estou vendo, a gente não pode subir ali. Então... O que não resta é fazer um pequeno teleporte aqui. Um teleporte bem básico. E a gente está ali, aqui não é o lugar que a gente quer. Aqui é o... Tá, eu saio onde ficar, eu saio onde estou. Ah... A gente... Tem um torre do relógio, que é um lugar que a gente pode ir nesse momento. E pegar o equipamento Alucard, agora se não me engano. Então... Só se a gente ver o... O relógio... Deixa eu ver... A gente vai aqui... Descer tudo ali. É, estou dando uns mais alargados aqui. Bem legal por causa do... Do bagulho, mas... Ninguém se importa. Eu, mas pequenos... Travado aqui, ninguém se importa. Então... Pará... Cai aqui pra cá. Aqui não tem nada. E por causa da gente que eu teria que pegar um item agora. Mas... Como é que eu saio que é esperto? Porque a gente usou... O pulo do lobo. Então... Ok. Eu não consigo mais fazer o... A altura eu queria ficar mais rápido, mas... Não, não. Eu consigo. Mais ou menos. E é que o pulo... Evapora nesse momento. Beleza. Se você olhar... Aí pra trás... Na janela... Aqui! Na janela. Tá vendo? Do lado da estátua... Tem um olho. É um pimpai. Tá vendo ele ali? Ho ho! Fazendo um... Spence. É bem negócio de detalhe. Eu acho bem bacana. Bem engraçado também. Tá vendo? Qual é o alimento de corações? É cento e cinco. Beleza. É... Pra eu ficar parando aqui... Aqui a cavela. Então... É... Opa! Um de damo. Soca só. Tá... Tá beleza. Nós... Já estamos aqui. E... Lembra que eu tinha falado que tinha uma porta azul ali em cima que era completamente inútil de a gente... Ah... Visitar esse lugar aqui nesse momento. Pois é. Agora é o momento no qual a gente volta pra cá. E a gente economiza tempo e... Ó... Tem um botão aqui. Ok. Eu achei que tinha um item ali, mas... Pois é. E o que que isso fez? Abriu um bagulho ali embaixo. Sim. Abriu um bagulho aqui embaixo. Saca só. Esse bagulho aqui embaixo. Você não consegue uma poção de ataque. Um... Um cartão de biblioteca. Cartões de biblioteca faz você... Dar um teleporte no... Na biblioteca. Você sai do lugar e vai pra biblioteca imediatamente. Então... É legalzinho. É... É... Legalzinho. Ah, abre isso aqui também. Oh... Isso aqui abre... A parte subterrânea daqui. Um lugar que a gente não vai visitar nesse momento. Ok. Eu ia realmente precisar de um... Relógio que para o tempo. O relógio do Dio... O Dio não usa relógio. Ele para o tempo. Normalmente. Então... Saca só esses eggs. Saca só. Saca só. Beleza. Nós estamos no lugar. Saca só. Beleza mesmo. A gente vai... Uh... A gente para o tempo. A gente dá uns para os duplos aqui. Uou, 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 uou. Beleza. Usando que eu consegui... Alucard Shield. Alucard. Né. Alucard Male. Alucard Sword. Ah... Uma coisa. Eu vou usar esse... Alucard Sword aqui porque... Tem as mesmas... Ah... Caracalísticas do... Alucard... Do... A espada do Alucard. E tem um pequeno... Oh meu... Pai do céu. Tem um pequeno... O... Este Egg aqui. Se você equipar... A maldura... Completo do... Alucard. O nome dele fica... Alucard. Não... Alucard. É um... Detalhe bem legalzinho. Então... É ozinho que continua usando o C. Eu gosto dele. Eu vou continuar usando a espada do... Alucard. Porque... Ataca rápido... Da mesma maneira que ataca com... O... Sério? Estre... Estrevinha. Cadê? Mano... Esse Zeg aqui tá... Morta hoje hein. Rapaz. Ah... Cortando aqui o bagulho... Nossa senhora. É a espada que é caindo no lega hoje hein. Nossa senhora. Cortando vai ter... Coisas. Beleza. Ainda bem que não demorou muito tempo então... E aí. E a gente ganha mais um... Uma expansão de vida e... Eu acho... Mano... A porcentagem de CPU... Está lá no teto... E... É... O... O... O grande Alucard. Simplesmente eu acho que... Eu vou querer falar o... O... O bagulho... O... 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 O que estava antes. Porque... Ele está comendo uma janta. Ele está comendo uma CPU e... E... É... É... Eu... Eu não sei... Tá, beleza. Eu... Acabei fazendo... Fireball aqui. Não. Eu não quero parar o tempo. 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 Quero fazer só o sim. Muito obrigado. A gente consegue uma boa knife. Aqui é um local assim. para gente seguir em frente aqui logicamente tem uma passagem secreta aqui logicamente e beleza aqui tem uma salva bem vazia tem queijos onyx e uma brog silver brog silver você da 28 você mas pare de uma mão eu posso abusar de você vamos fazer uma comparação da alcançol e eu da brog silver então é você eu vou continuar fazendo solstil em você porque sim você não merece o meu respeito então sinto muito caso você queira demonstrar até fazer um um bo sinto muito você é não pode fazer um depoimento contra a menina então sinto muito muito sério tá dá desmove de grano e compensa usar a lucar de sorte porque é porque senão o dps é maior o cara para mim velocidade é maior que a força então é essa que funciona as coisas para mim e aqui estamos com o saco de um teraporte bem legal joias bem bacana e 12 minutos de vídeo eu acho que dá para fazer mais algumas coisas aqui nesse momento cara você é bem que poderia ficar bem longe de mim o que você faz dama de contato e aí e aí o que é relógio sendo útil cara porque porque tem que demorar para levantar a merda de um machado rapaz e felizmente a gente tem um cobaia chamado e é porter gaster Então a gente pode recuperar 100% das nossas vidas. Aqui não tem nada. Tá, ali em cima tem um lugar que a gente não pode. Então nós vamos... Para cá. Eu me pergunto se a gente ganhou alguma coisa. Ah, sim. A gente ganhou. A gente ganhou por a guerra só com isso. Tá, eu achei que tinha um save ali embaixo, então... Mas, mas, mas... Eu vou aqui mudar a configuração aqui. Venha o Gandalf card. Lamento muito te dizer, mas... Pois é. Pois é. Rapaz! Tipo, se eu não estivesse gravando, o computador ele... Ele ia se comportar normalmente, então, mas... O computador não tá se comportando normalmente, então... Ok. Aqui o povo tá dando... Dando pra caramba, viu? Rapaz! Pessoal, agora tem uma música, tipo, nada a ver. Uma música tão... Ritmo... Bem ritmada. E ali na minha direita vai ter um chefe, mas... Mas a gente não vai fazer o chefe agora. Ele tem esse negócio aqui, com essa... Sobre arma aqui, que é muito fácil de ler, porque é que serve. E a gente faz uma... Conexão aqui, com... Com a... Capela do Dramatica, então... Eu me vou, porque... Vocês sabem aonde que eu estou me referindo. É o lugar onde a gente pegou aquele escudo, então... Pois é. O Gandalf card, eu só repeti pra caramba isso aqui. Lamento, mas eu vou ter que mudar a configuração, então... Pois é. E... No próximo episódio... Eu ia falar Mega Man, mas... Não é Mega Man. No próximo episódio... Que é só venha ser Final Fantasy Night... A gente... Continua... Ainda? 5 e meia? Rapaz! Então... Não percam!